Antes de prosseguirmos com as atualizações do Cruzeiro, caso não queira perder nenhum detalhe sobre o cabuloso, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora vamos seguir com o reportagem. O América Mineiro rejeitou três propostas feitas pelo Cruzeiro pelo volante Emanuel Martinez. Nenhuma atingiu o valor desejado pelo Coelho, 3 milhões de dólares, 14,9 milhões de reais na cotação atual, conforme afirmou o empresário do jogador. Em relação ao Martinez, houve interesse do Cruzeiro. O clube fez três propostas, todas recusadas pelo América. Devemos respeitar a posição deles. O América tem um valor definido. Vou compartilhar o que o presidente do América comunicou ao Cruzeiro, que é 3 milhões de dólares, mas não se chegou a esse valor. Martinez tem contrato com o América e continuará focado no trabalho, declarou Ângelo Pimentel. em entrevista à rádio Itatiaia. O GE informou que as duas primeiras propostas do Cruzeiro foram de 2 milhões de dólares. A terceira, que foi recusada pelo América, teve um acréscimo de 500 mil dólares, embora não tenha sido formalizada oficialmente, conforme confirmado pela diretoria do Coelho ao GE. Mesmo sem atuar na temporada até o momento, o técnico Cauã de Almeida planeja contar com Martinez para o restante do ano. O volante argentino se destacou em 2023, registrando 62 jogos, 1 gol e 9 assistências com a camisa do Coelho. E agora, torcedor celeste, qual é a sua opinião? Martinez seria um reforço valioso para o cabuloso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua participação é crucial para o Cruzeiro. Fique atento, em breve trarei mais notícias sobre o Cruzeiro. Até breve!